Alô, alô, você meu amigo e minha amiga que me acompanha no canal Paulo Monete News Recebo a realeza da Expo FEMI 2024 Eu fico muito feliz por você estar vindo aqui Na semana que é a semana que antecede a FEMI A partir de agora, cinco dias para começar a FEMI E sei da importância de cada uma de vocês na divulgação da FEMI E muito nos orgulha, muito nos orgulha essas meninas Porque elas estão em todos os eventos Elas se colocaram à disposição da FEMI Perdendo várias festas, várias coisas que acontecem na família Mas em prol de um bem maior que é a Xancherê, a divulgação de Xancherê A Rainha Milene, a primeira princesa Gabriele, a segunda princesa Camille Meu muito obrigado Inicialmente, conversar com a minha, nossa rainha Obrigado por estar conosco aqui Milena, falar um pouco sobre a FEMI Sobre a expectativa da FEMI E fazer o grande convite para a FEMI também Bom dia Paulo, bom dia a todos que nos acompanham Então as expectativas são as melhores possíveis A gente está trabalhando desde o ano passado já na divulgação dessa feira Que é tão importante para o nosso município Uma feira muito importante para a nossa economia Então a gente aguarda todos os visitantes Não somente de Xancherê, mas de toda a região Que venham nos acompanhar Uma das maiores edições da FEMI, como a gente costuma falar Está chegando E nós aguardamos a todos De 24 de fevereiro a 3 de março Contamos também com dias gratuitos Os finais de semana a feira abre às 10 E até às 14 horas a entrada é gratuita Então passa a palavra às meninas Para que elas possam complementar e fazer o convite também Sem dúvida Então a primeira princesa Gabriele Obrigado Gabriele por estar conosco aqui no canal Divulgando essa feira Que como a gente tem comentado É a maior feira do município E a gente fica muito feliz por vocês estarem divulgando também Bom dia Paulo Bom dia a todos que nos acompanham Obrigado pela oportunidade novamente de estarmos aqui É claro Então reforçando o convite da Milena Com certeza é uma das maiores e melhores feiras aqui da nossa região Então nós esperamos vocês de 24 de fevereiro a 13 de março Esse ano a gente tem mais de 300 expositores Então avisamos vocês que em um dia só não será possível visitar toda a feira Então se programem vão 2, 3 dias Além de estar prestigiando os expositores A gente conta com uma agenda enorme de shows Então é diversão garantida para todo De todas as idades também Então venham conosco para a 20ª edição da Expo Femme E a segunda princesa Camille Também quero agradecer por estar aqui Falar um pouquinho sobre a festa da Expo Femme Bom dia Paulo Bom dia a todos que nos acompanham Então estamos aqui para reforçar o convite que as meninas já fizeram 24 de fevereiro e 13 de março Esperamos vocês Estamos na contagem regressiva Assim como o Paulo mencionou 5 dias para a maior Expo Femme de todos os tempos Assim como é o nosso slogan E esse ano teremos novamente o rodeio Que acontecerá no dia 1, 2 e 3 de março Do qual o valor da entrada já contempla o acesso também para o rodeio Então você que comprar o seu ingresso lá para o show Também tem acesso ao rodeio Que é às 20 horas na arena do rodeio Ali próximo ao parque de diversões também Estaremos lá para recepcionar a todos da melhor forma possível Com um sorriso no rosto Que já estamos acostumados Sem dúvida E estaremos lá Contamos com a presença de cada um Que alegria Que felicidade A gente está com as meninas aqui Que representam Representa, claro, a beleza chancheriense Mas representam o nosso cereal, o milho Representa a nossa festa Representa aquilo que a gente tem de valores também E a importância, a importância, né, Gabriela E tudo junto com as meninas Divulgando, né Fazendo com que as pessoas que venham a chancheriense Voltem de novo Elas tragam alguma coisa Ou elas levem aquilo que a gente tem de bom Que o que vocês estão informando Que é alegria Que é felicidade Que é estar numa cidade de 10 Que a gente convive A gente vive no dia a dia E não tem como fugir disso Nós vivemos chancheriense Nós estamos Está no sangue nosso E as meninas vão representar muito E muito bem, né, Milena Eu queria que você continuasse falando pra nós Sobre o que envolve a fêmea O papel de vocês Porque, claro, vocês estão lá Se mostrando Mostrando o parque, etc Mas nos bastidores existem muitas, muitas coisas Que a gente vê Vocês fazem cabelo Vocês fazem unha Vocês estão sempre bonitos Vocês estão sempre sorrindo E a gente sabe que não é fácil É complicado Porque o dia a dia é amassante E agora chegou o momento mesmo De vocês estarem brilhantando cada vez mais Exatamente, Paulo Então é um trabalho de muitas comissões Não são um número restrito de pessoas É um número muito grande de pessoas que trabalham Pra que seja realizada uma edição Edição após edição Cada vez fique melhor E nós também Nós trabalhamos Nós estudamos Nós temos nossa vida pessoal E muitas vezes a gente abre Abre mão de certas diversões Pra estar podendo representar O município de Chinchere Que é algo Que nos dá muito orgulho A gente é muito orgulhosa De poder representar O município de Chinchere Carregar o nome de Chinchere Então a gente trabalha Representando a Expo Feme Representando o município E levando o nome de Chinchere A outras cidades A outros municípios E também fazendo convite A esses municípios Que a gente visita Porque em outras feiras Que tiveram na região A gente foi até as feiras Teve um evento aqui em Chinchere Onde as meninas A primeira e a segunda princesa Fizeram o convite A todos os prefeitos Da região Amai Pra que estivessem Vindo a Expo Feme Conosco Comemorar conosco Então assim É um trabalho Que não é só glamour Não é só beleza É um trabalho voluntário Que nós fazemos Que claro Nós orgulhamos muito De fazer esse trabalho Mas é algo também Que é cansativo Mas a gente fica muito feliz De representar Chinchere Cinco dias Pra nossa Expo Feme E cada vez O coração acelera mais E a família Como é que fica nisso meninas Tanto a Gabriela Como a Camila Como é que fica a família Eu se fosse pai de vocês Sem dúvida Eu podia ser pai de vocês Porque eu tenho uma filha Com 31 anos Eu ficaria super Super orgulhoso Assim Que a minha filha Representasse a cidade Como disse a Milena Vocês às vezes Perdem momentos Mas ganham A vida inteira Vai ter momentos diferentes Gostaria que falasse Como é que está a família Nesse A família Como nós A família sente muito orgulho Então desde o início Eles nos apoiaram Desde a escolha Até Então eles estavam também A par de tudo que está acontecendo A gente sempre comenta Então para eles Eles entendem Quando a gente Muitas vezes Precisa se ausentar De eventos de família Para estar representando O nosso município Então assim Para eles Não é só um fato A minha filha Não vai estar aqui Mas eles sabem O que a gente está fazendo Então assim Como É um sonho Para eles também Eu acredito Que é uma realização Poder ver e compartilhar Esses momentos conosco Justamente É isso É isso aí É algo que Por diversas vezes A nossa família Jamais imaginava Teu nome Ah lá O nome da Milena O nome da Camilha O nome da Grabe A fotografia de vocês Em vários locais Estampado na história De fechirena Eu digo para vocês Guardem tudo isso aí Guardem tudo isso aí O dia vocês vão botar Para os netos de vocês Para os bisnetos Olha Olha a mãe A avó A tia Como era E é bonita Você é sempre bonita E nós representamos Muito bem Xenxerê Com certeza É um sentimento De muita honra É um orgulho Para a família Dizer Olha Ela é uma princesa Temos a rainha Aqui da família E eles entendem Os momentos Que nós temos Que nos ausentar Devido a nossas atividades É isso É super importante Não podemos esquecer Que a feira É uma feira Também de negócios Existe diversão Claro Diversão Shows Sem dúvida Shows importantes Diversão Vai ter Marcos Brasil Lá Isso aí Abrilhantando o rodeio Inclusive pediram Quem era o narrador Várias vezes Essa semana O parque de diversão Já está lá Eu acho que é o Estalone Que está lá A gente já está Indo toda semana A gente está lá Mas nós precisamos saber Que é uma feira De negócios também Envolve valores Envolve Mostrar o produto Para que amanhã Depois compre Os produtos E acho que nesse sentido As pessoas também Têm que ser consciente E às vezes as pessoas falam E a gente tem que comentar Com as princesas Ah, talvez seja um pouco caro Isso, um pouco caro Aquilo Mas feira Sempre é uma feira Diversificada O poder econômico É o poder econômico E aí depende de cada um Mas vocês estão preparados Para vos mostrar O que são os produtos De chancherê e região Exatamente Teremos então Todo o comércio Questão de setor bancário Então toda chancherê Várias lojas Vão estar lá Vários expositores Como a Gabi comentou Em apenas um dia Não conseguirão ver Todos os expositores Não dá Aproveitem para ver com calma Terão muitas oportunidades A questão de gastronomia Inovação Agronomia Enfim Vários setores que terão lá Então a gente espera Todos ansiosamente Terão muitas novidades Nesta feira Então aproveitem Os nove dias Terão quatro dias gratuitos Dias 26, 27, 28 e 29 São gratuitos Opa Então é uma oportunidade Dia 27 inclusive é feriado Chancherê é terça-feira Dia do município Dia do município Com show também totalmente gratuito Então a gente aguarda todos lá E a abertura vai ser dia 24 agora 24, 19 e 30 Fazer o convite Eu vou pedir que vocês Cada uma de vocês Faça o convite específico Para a abertura Então dia 24 Os portões da fêmea Abrem às 10 horas da manhã Mas a abertura oficial da feira É às 19 e 30 Com o grande show Da Luana Prado Aguardar no dia Ah Luana Prado Inclusive Esse show dela Eu tenho assistido Alguns clipes dela Está começando a subir Bombando também Então estamos há 5 dias E aguardamos a todos Lá dia 24 E não somente no dia 24 Claro Mas ao longo de todos Os 9 dias também Aí tem muita programação Certo Então também deixo aqui Meu convite especial para vocês Para que vocês venham nos visitar Na feira E também para que dia 24 Venham conosco participar Da abertura às 19 e 30 Isso aí Isso aí A gente já escutou bastante Ah, não vou na fêmea Porque é sempre a mesma coisa Gente Não é Não é Não é Não é Não é Com certeza maior de todos os tempos Como as meninas falaram Um dia não vai dar para visitar todo mundo E o parque está bonito Está lindo Está bonito O parque está lindo Fizeram asfalto para todo lugar Você não vai poder Precisar sujar Ou vamos dizer assim O seu calçado E tem muitas atrações Sim Nós vamos ter diversas atrações Para todas as idades Esse ano Tem expositores Até onde Vocês não imaginam O pessoal Está Está gigante A nossa feira Vai ser muito linda Aguardamos todos E vocês estão muito emocionados Com certeza Muito feliz A felicidade delas É tudo para nós Sabe Quando você faz aquilo Que você gosta Você é feliz E elas estão fazendo algo Da vida delas Eu digo isso sinceramente Tomara que elas continuem sendo minhas Em alguns outros concursos Mas a felicidade está estampada Na alegria de vocês Quero agradecer muito As três que estiveram comigo A nossa rainha Milena Primeira princesa Gabriela Segunda princesa Camila Gente, muito obrigado mesmo Por vocês terem vindo E eu só desejo vocês Sejam felizes Sejam alegres Que vocês estão representando O nosso município Está tudo muito bem Está tudo muito ótimo Até agora continua sendo lindo E vocês continuam sendo lindo Tenho certeza O reinado de vocês Muito obrigado Inicialmente Por se inscrever Porque realmente Precisa Ter um certo Feeling para se inscrever Não é Tão simples Você acha que é simples Mas não é Tem muita gente Que tem muita timidez E depois também A timidez de estar conversando Falando Se expondo Porque não é fácil A gente sabe que não é fácil Mas elas estão levando isso Com todo orgulho do mundo Para o nosso chancherê Para lá na final das meninas Faz favor Nossa princesa mulher Com certeza Nós agradecemos Então mais uma vez Pautou a oportunidade De estarmos aqui Como você comentou Todas nós E as 34 iniciais meninas Estávamos nos desafiando E o nosso trio chegou aqui Graças ao nosso trabalho Porque nós nos dedicamos Para estar aqui hoje E às vezes tem momentos Que a gente acha Eu não sou 100% boa naquilo Mas ao tempo A gente vai nos aperfeiçoando Nem sempre está tudo bem Mas a gente faz Estar tudo bem Claro E carregar o nome de chancherê É algo que Como eu falei Nos dá muito orgulho O que nós sentimos No dia da escolha O que nós sentimos Toda vez que colocamos A coroa e a faixa É inexplicável Acredito A gente fica muito feliz De poder levar o nome Da Expo Femme E de todo o povo chancherês Palavra final Então muito obrigado Paulo Por a oportunidade Novamente de estarmos aqui E é com o maior orgulho E prazer Que a gente representa A Xancherê A nossa Expo Femme É um sonho E também é uma escolha nossa Porque a gente escolheu Estar aqui Verdade Então com certeza Para nós Às vezes é cansativo A gente tem que conciliar Trabalho E tudo mais Mas com certeza É um sonho Então apesar do cansaço É gratificante Tenho certeza Então agradecer o espaço Novamente Paulo Os meios de comunicação São fundamentais Na divulgação Da nossa Expo Femme Que sai de Xancherê Para o mundo A divulgação Então nós somos Imensamente gratas E aguardamos a todos Na nossa Expo Femme Com certeza Serão muito bem recepcionados Precisando de água Estaremos no pavilhão central Junto com as recepcionistas Que poderão auxiliar Se vocês precisarem De alguma coisa Se tiverem alguma dúvida Nós estaremos lá Para sanar essas dúvidas Muito bem Então vamos dar um tchau coletivo Se vocês puderem Dar um tchau coletivo Eu agradeço Isso aí Beleza? Tchau! Tchau! Assina! Tchau! 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 Tchau!